Olha só o bichão, hein? Vai ter festa, né, Ricardo? Aniversário da cidade, o bichão tá aí, ó. Triozão Twister. E vai descendo, pra chegar lá vai dar trabalho, menino. Pra vir embora do meio jeito. Descendo, hein? Parabirim Bahia. E lá vai o bichão. Triozão Twister, chegando aí, ó. O aniversário de Eric Cardoso. O aniversário de Gânio. Obrigado.